Se a novinha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se a novinha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A xereca é dela, ela tá pra quem fizer A xereca é dela, ela tá pra quem fizer Savera, né? Nada na proa E o meu papo é disto Não o dodo Dona, não dá, cê tô assado Salve o pé, calma Doze horas de prazer, a novinha se revoltou Xuxei o cabelo dela e deitava no popô São várias posições, quer que a bandida grita São várias posições, quer que a bandida grita Aê bandida, a gestão é nóis Tá doendo? Tá ardendo? Tá botando? Tô gemendo Desgraça do filha da puta e empurrou tudo lá dentro Tá doendo? Tá ardendo? Tá botando? Tô gemendo Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Toca, soca, soca, soca nessa vagabunda Toca, soca, soca, soca nessa vagabunda É RG do beat Tá, 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 tá bravo, hein? Doze horas de prazer, a novinha se revoltou Xuxei o cabelo dela e deitava no popô São várias posições, quer que a bandida grita São várias posições, quer que a bandida grita Aê bandida, a gestão é nóis Tá doendo? Tá ardendo? Tá botando? Tô gemendo Tá doendo? Tá ardendo? Tá botando? Tô gemendo Desgraça do filha da puta e empurrou tudo lá dentro Tá doendo? Tá ardendo? Tô botando? Tô gemendo Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Soca, soca, soca forte, soca nessa vagabunda Tô cam, 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 t Ah